Vamos relembrar hoje a importância do currículo estar sempre atualizado. O currículo deve estar estruturado corretamente, pois ele é uma ferramenta fundamental para chamar a atenção de um selecionador. Ele abre as portas para uma entrevista pessoal e possíveis empregos. Portanto, como eu sempre falo, o currículo deve ser objetivo, instigante e estimulante para que o selecionador queira conhecer o candidato. E depois, você deve se preparar para dar detalhes na entrevista pessoal. Manter o currículo atualizado pode ajudar o profissional a encontrar outros caminhos, como os de especialização ou cursos interessantes para adquirir conhecimentos. Tenha a prática de colocar toda e qualquer conquista relevante no currículo, por exemplo, um curso novo realizado, conquistas recentes na empresa, se fez um intercâmbio. Atualizar o resumo com dados chama muito a atenção dos recrutadores. Retirar alguns aspectos que não são mais relevantes é igualmente importante. Lembrar de que o currículo não é um livro. O recrutador não tem tempo suficiente para ler tudo no detalhe, porque ele recebe inúmeros currículos diariamente. Portanto, é preciso ressaltar as informações importantes e essenciais. Tendo seu currículo atualizado, você estará pronto para as melhores oportunidades do mercado. É bem visto pelos recrutadores e mostra estar comprometido ao mercado de trabalho, podendo conquistar vagas que exigem novas habilidades. Outras maneiras de atualizar seu currículo é participando de cursos, congressos e assistindo palestras. Manter o currículo atualizado é uma questão de hábito. Pense e faça isso. Sucesso e até a próxima!